O mamá, o mamá, o mamá A salva pra fazer o bom choa A salva pra fazer o pé do Italiçoa O mama, o mama, o mama O mama, o mama, o mama A salva pra fazer o bom choa A salva pra fazer o pé do Italiçoa O mama, o mama, o mama A salva pra fazer o bom choa O mama, o mama, o mama O mama, a salva pra fazer o bom choa A salva pra fazer o bom choa A salva pra fazer o pé do Italiçoa O mama, diz-me a se grabe ou não tem, é a causa de umânime A preferir a mexer com a sel Garçom tam vai sair com o líder com a ele A piquei perfeito sacrifice A manca e fôlida a crise A pavê fina as assis Dima, no dia, para o café perguise E o dia, ele tem uma filha que é feia o espírito A força de verdade, a verdadeira, a verdadeira, a misére e crie A gente começa a repos 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 A mãe diz-me que Não é só seduí Que me torne a unir A gente começa a lir Sempre bit to subir Teve no enemigo Cara loites Aınız demamada A mãe diz nunca E não é só seduí A gente começa a unir A gente começa a vi Sempre bit to subir Teve no enemigo Cara loites A husbands A mamã O mamá, o mamá, o mamá O mamá, o mamá, o mamá A sávua para fê-lhe bãochoa A sávua fê o peito a lençoar O mamá, o mamá, o mamá O mamá, o mamá, o mamá A sávua para fê-lhe bãochoa A sávua fê-lhe bãochoa A sávua fê-lhe bãochoa A sávua fê-lhe bãochoa A sávua fê-lhe bãochoa Ma mère, pour m'appeler, elle m'appelle Cazé Pour appeler Cazé, elle appelle Wesson Nous sommes toi, faites pas les fous C'est facile d'avoir Smith et Wesson Maman, à cause de la rue Que tes trois filles ont eu des bobos Pas t'es ripé, peut-être que des frits Jamais dire allô maman bobo Désolé, souvent t'avais raison Étant petit, j'avais souvent tort Mais ma raison, si on tire ta tort T'as vu tes petits sont des gladiators Ils font des perprises à la baratte Pour contrôler d'identité Dommage, ma mère, elle est pas la Wesson Squad à anticiper Walaï, ilaï Ma mère, c'est une femme médaillée Qui surveille sa maison, mais pas plus loin que son palier La main d'une mère suffit à percer ton enfance La jalousie te pousse à tirer, c'est ton enfant J'ai décidé de faire un feu Mais c'est dommage Je peux pas le dire en vérité Je vous avoue J'veux qu'elle finisse au paradis Oh maman… 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 Oh Oh mama, oh mama, oh mama Oh mama, oh mama Mas a vôo vai fazer o bom choa Mas a vôo vai fazer o pior e tal açoa Mas a vôo vai fazer o pior e tal açoa